Fala meu amigo River, tô aqui na área pra te mandar um beijo, obrigado pelo carinho, toda moçada da Brasil Flash TV, um beijo grande pra todos vocês, sábado a gente se encontra aí na Suíça, tá? Tô aqui em Lisboa, a turnê começa hoje e sábado a gente se encontra, beijo!